Hoje é um dia histórico para a nossa nação, é um dia onde líderes, pastores do Brasil inteiro se reuniram para orar. E nós estamos saindo agora, destino, orar por Brasília. Estamos na capital do Brasil e ali estão os pastores, os nossos pastores de Lagoinha, vários pastores do Brasil inteiro com o único propósito, de levar a nossa nação a ser conhecida diante de Deus. Porque eu creio e nós acreditamos que a transformação do Brasil vem através dos joelhos dobrados e as mãos estendidas. Então tem muito mais por hoje, nós vamos caminhar juntos e muitas coisas vão acontecer. E você vai acompanhar tudo isso daí onde você está. Chegar em Brasília nesse dia que está marcado na agenda de Deus é muito especial. Estar unida a apóstolos, pastores, profetas de Deus nessa nação, pessoas que têm pagado um preço de jejum como a apóstola Faunice há 28 anos, jejuando e orando por essa nação, é realmente uma honra para mim estar no meio dessas pessoas. E hoje vamos partir numa caminhada de oração em vários prédios do governo, orando, pisando nesses lugares, levantando as nossas mãos, cumprindo a palavra que diz que devemos levantar mãos santas e orar em todos os lugares, especialmente pelas pessoas em lugares de autoridade. É isso que viemos fazer. Tomamos posse da palavra de Deus, como o povo que se chama pelo nome do Senhor. Temos nos humilhado, temos nos convertido dos nossos maus caminhos. E cremos que a promessa se cumprirá plenamente. Ele sarará a nossa terra. Brasília é o lugar onde o diante do trono já reuniu mais de um milhão de pessoas num choro e num clamor por essa nação. É muito especial viver como que dias pelos quais nós esperamos tanto. E realmente já estão vindo à luz. Nós entendemos que o Brasil precisa de interseção. Toda a nação está mobilizada para fazer essa interseção. Nós estamos aqui hoje para ir nesses lugares. A presidência da República, o Senado, o STF, com o objetivo claro de clamar que o propósito de Deus seja estabelecido sobre a nação e esse propósito prevaleça sobre qualquer plano humano. É esse o desejo que arde no nosso coração e tem sido por anos. Isso tem sido feito e hoje nós nos unimos aqui para fazer isso outra vez. Estou aqui juntamente com outras pessoas com um único propósito hoje de orar pela nossa nação, orar pela nossa capital e orar pelas pessoas que estão nesses lugares de autoridade. Nós sabemos como igreja que o nosso chamado primeiro, antes de tudo, é o de orarmos em todo lugar. e orarmos pelas nossas autoridades para que aqui na nossa nação vivamos uma vida tranquila, mansa e pacífica. E que Deus venha agir no coração de cada um de nós e trazer essa resposta que tanto ansiamos para o nosso Brasil, uma resposta rápida de transformação da nossa terra. Esse é um dia profético, marcado na agenda de Deus, em que tantos líderes da Igreja do Senhor no país se encontram em Brasília para orarmos. Aqui do meu lado, o pastor Ronaldo Faria, responsável pelo escritório e Ministério de Transformação. Pastor Ronaldo, qual o seu sentimento diante dessa agenda de Deus? Eu creio que esse é um momento muito especial. Jesus é o Rei, Rei dos Reis, e nós somos os seus servos. E cremos que aqui na capital, neste dia, haverá uma marca tremenda quando os servos, os pastores, os apóstolos do Senhor profetizarem, decretarem o Reino do Senhor, não só na capital, mas toda a nação brasileira. O que o traz aqui hoje? Entendemos que esse é um dia muito especial. Muitos abalos estão acontecendo na nação brasileira e quando as coisas são abaladas, precisamos identificar o que vai ser colocado no lugar. Então é um tempo de construção. E a igreja no Brasil tem que, neste momento, levantar sua voz e declarar que o Reino de Deus é implantado nesta nação. Que tudo que o inimigo semeou e plantou durante todos esses anos que vieram até agora vão ser substituídos pela revelação de Deus, pela presença do Senhor. Entendemos que esta é uma data muito importante. Talvez uma data que vai se repercutir durante as próximas décadas. Nossos filhos, nossos netos e todos que vierem até Jesus voltar vão ser influenciados pelo que está acontecendo neste tempo. Entendemos que é um tempo muito especial para a nação brasileira. 28 anos, apóstola Valnice, gerando esse tempo. 28 anos no batente, subindo aos céus, decretando que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção e o diabo não leva. Amém! Deus escreveu esta data para que a glória de Deus possua os templos vivos que somos nós. Porque é através da igreja que virá a redenção do Brasil. Em 2002, quando Cindy Jacobs nos comissionou a orar 40 dias pelo Brasil, lembra-se, eu vim a Brasília para pregar na aula inaugural do seminário da Batista Central e fui dar sete voltas às seis horas da manhã no Banco Central. Ali Deus me disse, Valnice, volta os olhos para Brasília. A redenção do Brasil virá por Brasília. Nós vamos ter 12 horas de adoração que começou a partir das 8 da manhã e vai até às 20 horas, clamando para que o Senhor venha transformar o Brasil e leve o Brasil ao propósito que Ele determinou. A unidade, o corpo de Cristo, a mobilização de muitos, muitos homens e mulheres de Deus que acreditam nessa verdade. Amém. Vamos partir então para essa caminhada espiritual, como embaixadores do reino de Deus nesse lugar de governo. E você nos acompanha. E não para por aqui. Esse é mais um de tantos dias que já aconteceram e que ainda teremos pela frente na conquista dessa nação para Jesus. Chegamos aqui dentro do Senado, numa sala que nos foi liberada para adorarmos e orarmos durante esse dia. Ao chegarmos aqui já ouvimos a adoração que já está acontecendo, cenas maravilhosas de jovens que estão aqui orando e adorando na presença do Senhor. Senhor, que toda esta casa seja lavada pela gloriosa presença do Senhor. Amém. Esse é o momento único quando Jesus toca na área da cidade, na área da política, na área do governo. E ele termina a palavra dizendo, vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados. Eu creio que todos nós que estamos aqui, estamos cansados e sobrecarregados. Quando olhamos o nosso povo, todos nós, sobrecarregados com tantos impostos, podemos falar assim. Ou seja, praticamente quatro meses da nossa renda é apenas para pagar impostos. Cansados, cansados, cansados é uma política que precisa ser mudada, cansada de valores que muitas vezes não são, mas o Senhor sonha. E é isso que nos traz aqui. Tomar sobre vós o meu jogo, ou seja, de vermos realmente nossos homens no governo, atrelados a Jesus. Aleluia. Tomar o meu jogo dele e aprender os valores com ele. Aleluia. E a palavra diz, e acharei descanso. Aleluia. É isso e por isso que todos nós estamos aqui. Amém. Eu queria que o Senhor falasse para a gente, eu sei que deve ter acontecido muitos desafios, mas como é que está o coração do Senhor nesse momento, vendo isso se concretizar? Amém. Promessa de Deus, né? Deus é fiel. E hoje é um dia diferente. É um dia em que essa casa, a partir de hoje, não será a mesma. Nós, de fato, estamos aqui com uma porta que o Senhor abriu, o Senhor dos Exércitos que abriu essa porta, e há oito anos nós intercedemos pela nação brasileira. Nós somos vozes que clamam pelo Brasil. E estamos hoje muito felizes com esse banquete que o Senhor nos preparou. Fim de tarde em Brasília, depois de um dia sobrenatural, abençoado para a igreja brasileira. E eu quero chamar agora e convidar aquelas que estiveram agora com a Presidente Dilma, oraram, abençoaram, mas eu queria que elas mesmas contassem. Então eu quero chamar aqui a Ana, a Valnice, quero mesmo que a Ana conduza esse momento contando o que aconteceu lá. Aqui, Vassoura, vem cá para você contar agora. Nós estamos como quem sonha. Porque é tanta alegria no nosso coração. Nós estamos todos aqui. Como é que foi, gente, esse momento de Deus, o encontro, como diz a Valnice, tantas vezes, uma agenda marcada pelo Espírito? Agenda divina. Simplesmente, o culminar destes 21 dias de jejum e oração foi encontrar uma presidenta de coração sedento e aberta. Recebemos-la com forte aplauso. E ela disse que queria que se cantasse, e a gente já tinha decidido. Aliás, eu perguntei assim, bispo, a gente pode quebrar protocolo e receber com salva de palmas? Ela disse, claro que sim. E nós recebemos-la com forte aplauso de palmas, cantando, Sobre tua vida vou pro... Foi assim que começou. Que era pra quebrar logo todo o gelo. E ela só saiu cumprimentando uma a uma, e nós cantando, 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 cantando. Eu sei que a senhora foi também. Enquanto a gente orava aqui, a gente imaginava esse fogo, esse mover de Deus, mas não sabíamos. Então assim, a gente quer saber... Olha, eu preciso há muito tempo pra contar. Olha, há muito tempo, porque na verdade, ela deu lugar, ela deu lugar ao Espírito Santo. Com a própria boca dela, ela fez proclamações muito fortes pra nós que entendemos o mundo espiritual. Pedindo que nós cantássemos, pedindo que nós orássemos. Cada uma que pôde ali liberar uma palavra, contar um testemunho. A bispa Sônia foi poderosamente usada por Deus, contando o testemunho. Foi a primeira a falar com a história dela, né? Ela já se comandou. Falando que mais do que uma religião, nós temos um relacionamento com Jesus. E falando das horas difíceis, como podemos pedir a ele conselho, sabedoria, força. E cada uma ali foi testemunhando. E a Bóstola Valnice pôde falar dos 21 dias de jejum. Dessa agenda divina, a presidenta ficou muito impressionada de saber que hoje, no dia 15, estamos completando esses 21 dias. Ela foi ficando muito impressionada. E que essa agenda simplesmente coincidiu. Sim, sim. Ela ficou impressionada. Eu acho que a gente não cabe aqui de tanta expectativa que a gente estava. Você, a gente queria pegar essa chegada. E você que está em casa, ore. Porque Deus responde. Não é, gente? Vamos terminar assim com glória, bem? O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos lá? O Brasil é do Senhor Jesus. 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 A gente pertence.